Olá, amigos! Então, o Pedro vai fazer a intro dele agora. Vamos lá. Bom dia, cidadãos internet! Que é Pedro Nossos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Ark, com os patifes e macaco. Olha só, a equipe de caça mais forte do... O macaco tá parado, no mínimo ele tá apertando o botão pra gravar lá. Bom dia, cidadãos internet! Quem fala é... Macaco Vasconcelos? Vamos embora. Hoje temos uma aventura muito legal pra fazer, que é... A gente vai subir o rio, né? Em direção ao norte. Pegando o Kitina pra fazer o set de Kitina, pra quando o moleque voltar de viagem a gente tá boladão. E poder começar a caçar os vós. Eu, por exemplo, quero muito pegar o dragão. Meu bichinho. Eu tô triste, Pati, porque eu perdi aqueles episódios da gente voando. Você perdeu o episódio da gente voando, Pedrinho? Eu também perdi. Ah, gente, além da área sarrada no ar, foi lindo aquilo. Aquele dia... Cara, aquele dia foi muito bom, mano. Foi. Logo o vídeo que bugou pra mim. Puta que merda. Não, mas a gente vai gravar de novo. Fiquem tranquilos. Não, eu ainda vou sarrar muito nesse jogo. Vou sarrar até o Pedro, eu vou sarrar. Ui, que delícia. As piranha aqui no rio, eu vou sarrar também. Sarrar as piranha. A árvore e tudo, velho. Eu só quero sarrar nesse jogo. O que, Pedrinho? De onde você ouviu essa informação aí, querido? Não sei. Alguém me disse aí. Aprende na rua. Aprende na internet. Eu tô muito interessado nos repelentes de mosquito aqui nesse jogo. Porque eu sei que eles vão encher bastante o saco nesse rio aqui. Mas eu já falei pro macaco que, mano, deixa com a mira aqui. A mira tá como? A gente vai tentar, né? Dar flechada na cara. E é bom matar os insetos, que os insetos dão kitina. Na real, a gente saiu pra caçar inseto. É, aquele bichinho. A baratinha não tem nenhuma. A baratinha, a baratinha. Agora nada. No rio não tem barata? É só no mar? Não, eu nunca vi. Lembra quando a gente spawnou aquela vez na zona sul 3, que a gente tomou pau pro Alpharex lá? Lembro, lembro. Ali tinha bastante baratinho. Então, eu acho que por aqui talvez a gente encontre os insetinhos. Mas é bom que a gente vai liberando o mapa também, né? Só bora. E o jeito maneiro de pegar queratina com a tartaruga, é só você dar 3 ou 4 tiros de flecha com narcótico, que ela dorme. Aí você finaliza ela na porrada. Puta, pode gastar. Ah, bom, vocês tem flecha pra caralho. Ó, vai, já faz o teste aí, ó. Vai, vocês tem flecha pra narcótico pra caralho e arrebenta, vai. Já dei no popô. Já dei um tirinho no popô aqui. Ah, ela é lentona, eu esqueci. Tadinho. Ela vai dormir. Nossa, olha o nariz, olha o nariz. É um piercing. Gente, o bicho não deita. A outra aí é a esposa, a esposa. É só ir na picareta, Pedrinho, que dá pra farmar? É só ir na picareta ou não. Oxe, mas tem que matar ela? Gente, tem um exército de tartaruga indo pra cima de vocês aí. Eu ficarei gelo. Mas só mais uma, acho que eu não sei o que ele tá. Tá bom, mano. Eu tô matando essa aqui. A de trás é fugiu. Caralho, mano. O bicho não morre, velho. Quando ela começa a dar ré, não precisa nem atirar mais, não. Porque ela já caiu depois de dois segundos. Você tá picando ela na picareta ou machado, Pedrinho? Machado, cara. Porra, eu meti o machado. O bicho é imbatível, velho. Não morre essa meabra. A picareta de metal, eu não quero... Nossa, deu seis queratina esse aqui. Oh, mas não morre, mano. Esse bicho não morre, caralho. Eu quero muito fazer o machado de metal, o cara vai ajudar demais isso. É. Eu queria espada, mano. Eita, que pacete. E o rapido, o rapido. Nossa, foda. Ah, esse aí me... Muito fudeu grande, fudeu grande. Não, calma, calma que dá, calma que dá. Derrubei. Ai, ai. Estou aqui, estou aqui. Ai, morreu, morreu esse aqui, morreu, morreu. Tem dois, tem dois, tem dois e você, Pedro? Corre. Ah, é o Pedro, não é o Patife? Calma. Tá tirando. Meu Deus. Sai, não sou seu amigo. Sai daqui, eu não sou seu amigo. Tira a mão de mim. O outro foi embora. Caiu, caiu. Ele está morto, ele está morto. O outro fugiu? Nossa. Vou pegar a carninha aqui. Porra. Sai daqui, eu não sou seu amigo. É, é como você... Pessoal, se você um dia tiver... Vai na floresta, vai encontrar com o tiranossauro. É isso que você deve fazer em uma situação de emergência. Você vira para ele e fala, não sou seu amigo. Você vai desmoralizar o dinossauro e ele vai imediatamente correr para lá. Ah, ah, insetos, insetos, vem. Vai andando de ré, vai andando de ré. Na besta, na besta, hein. Cadê? Estou vendo inseto ali. Aqui em cima de mim, Pedro. Puta, essa aqui está muito bugada, mano. Caralho, estou tomando uma sua aqui porque ela está lagando. Ai, tem aqui. Mano, ele virou um helicóptero para a flecha. Se liga para cá. Você virou um helicóptero, velho. Ai, você tem um macaco. Mano, obrigado, Pedro. Você tem um macaco. Agora eu estou fodido e drogado. Derrubei um. O pilocóptero aqui, olha. Gente, fica de olho na vida. Se alguém tiver muito... Aí, olha, isso aqui caiu também. Mete picareta nele, hein. Para depois se matar, picareta no bichinho. É picareta? Picareta, picareta. Então pronto. Já destruí um aqui. Tô batendo infinito aqui no bichinho. Ai, 10 quitina deu isso aqui. Eu estou com 10 de queratina e 24 de quitina até o momento. Deixa eu ver como eu estou de... Então, 60, não é? Para fazer o 7? Então, não. Vai dar mais agora porque eu também peguei bota e luva lá. Vai dar, acho que uns 85 por aí. Pode crer. Pô, mano. Sobrou só 17 flechinhas, cara. Eu achei que 40 era bastante para trazer. Caralho, errei a flechada lindamente. E o medo de acertar na cara do peito. Também, velho. Tenta acertar a moça. Aê, cuidado, cuidado. O que que é essa porra aqui gritando? O ladrãozinho. Ah, o corinthianinho, o corinthianinho. Os moeques falaram para a gente tomar esse bicho que ele é bom para caralho. Foda-se, matei. Tem um bicho atrás de você, macaco. Com as flechas. Não, eu estou cheio de piropetora aqui atrás de mim. Mano, é muito engraçado a flecha bugada. Puta que pariu, eu estou errando muito, velho. Estou perdendo muita flecha. Eu também, estou com 14 só. Nossa, eu acertei alguma coisa em boa sangue. Eu não sei se for macaco ou se for uma mosca. Acertei mais um aqui. Caralho, esse é um bicho. Ah, eu matei, eu matei. Estou engraçado, velho. Mais oito de kitina. Como é que vocês estão de vida aí? Deixa eu comer. Deixa eu ver. 105 de 150, eu estou de boa também. Eu também, estou com 80% aqui. Eu vou fazer mais flecha, mano. Flecha é facinho de fazer mesmo. Deixa eu ver se eu tenho material aqui. É, silica, espalha e fibra. É. Ah, então eu tenho bastante. Vou fazer o máximo que der aqui. Dá para pegar tudo ao redor aqui. Ah, meu Deus. Opa, opa. O que, o que, o que, o que? É... A mosquinha. Ah, tá. A mosquinha é bom, porra. Acertei um, ela morreu. Caramba. Level 1. Opa, level disponível. Opa, 20 kitina. 20 kitina desse aqui está bom, né? Boa, cara. Uma flash de 20 kitina está excelente. Olha, eu fiz 30 flash daqui. Vou ter mais vida aqui. Pronto. Só vamos, moleque. Só vamos. Não, tá. Eu estou me mandando bem. Bicho é aquele ali, hein? Tá aqui? Qual? Qual, Pedro? Do outro lado. Ah, não. Era uma pedra bugada. Era uma pedra bugada. Que bicho é aquele? É uma pedra. Vamos domesticar uma pedra? Bicho pedra. Eu duvido que alguma série de arc no mundo já tenha domesticado uma pedra. Imagina os caras montados na pedra, que cena é maravilhosa. Eita. Nossa, é um Trudone, velho. Atira dele, Pedro. Ele é muito forte, esse bicho, cara. Morreu, Jantz. Esse foi o que ferrou a gente daquela vez, ó. Ah, ele é o que derruba. Ih, o que aconteceu? Ah, inconsciente. Vou tirar um soninho aqui agora. Não, relaxa. Eu estou aqui, ó. Eu estou cuidando do corpo de vocês aqui. Relaxa. Esses bichinhos que ferraram a gente na outra base lá, mano. Eu e o Dries, a gente passou um tempo contra... Eu lembro. Não, tinha quatro, né? A gente saiu que eu e o macaco fomos lá agachados, metemos flecha. Vocês saíram, mataram o que sobrou. Foi lindo, aquela série. Aquele episódio foi muito bom, inclusive. Vou roubar alguma coisa do Pedro. Não usem droga, tá bom? É assim que você fica, ó, na vida real, quando você usa droga. E na minha visão está um círculo preto, todo borrado. É, eu estou com... Isso, exatamente. Eu estou com um blu aqui, louco. Ah, você quer eu também? Como é que bota naquela câmera? É H, não? Qual é a câmera? Como é que coloca na terceira pessoa lá? Qual? É K e backspace e tirou a Jury. Pronto. Olha, eu estou muito boadeiro bonito, cara. Muito bonito. Nós estamos todos, a gente está combinando. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Eu sou tipo um T-Rex humano, velho. É, é muito feio, Pedro. É muito feio, Pedro. Ah, mano. É muito T-Rex. Mano, é que eu não faço muita arruaça nesse sentido, cara. De personagem? O Pedro correndo me dá vontade de dar uma flechada na bunda dele, cara. Olha isso, não dá muita vontade, mano. Dá, olha esse bundão. Pior que a bunda é pequena, mas a coxa dele é gigantesca. É um negócio muito escroto. E os bracinhos, cara. É muito bom. O bracinho é melhor. Deixa eu ver onde estamos no mapa. Olha, a gente subiu praticamente porra nenhuma. O mapa é enorme e vai se ferrar, mano. Vamos na direção daquela torre ali, ô Patofi. Vamos atravessar aqui, que o rio ainda é fininho. Vamos. E vamos continuar subindo pelo outro lado do rio ali. Ah, qualquer coisa, a Croswell pega embaixo d'água e a gente mata as piranhas. Tem calma ou não? Não, mas aqui não tem muito o que nadar, não, cara. Rio é de boa, né? Rio é de boa. Foda é mar. Mar e tubarão é embaçado. É, não. Olha os piteranos aí, ó. Se a gente passou três anos procurando piteranos, tem os caras aqui dando sopa. Mano, vocês já gravaram naquela fenda da Ilha da Pedra ali? Não. Não. Tem uma fenda gigante lá, cara, com muito tubarão. Tipo, a água de repente cai para um nível bem mais fundo. É muito da hora. Tubarão embaçado, mano. Mano, que bicho é aquele lá? Nossa, esse aqui eu nunca vi, hein? Esse daqui eu nunca vi. Eu tirei ele. Calimos. Calimos. Ai, ai! Não sei vocês, eu vou atirar. Olha ele, caralho, é muito rápido, velho. Esse bicho corre. Esse é o bicho para a gente pegar, mano. É o nosso Uber aqui, velho. É o Uber. É o Uber. É o Uber do Arq, velho. Se você não quiser voar, esse é o Uber. Caralho, é muito rápido. Vocês querem pegar ele? Olha, olha. É só a gente fazer bola. Olha. Eu tenho a boleadeira, eu tenho a boleadeira. Bora? Eu também tenho. Aqui ele fugiu, mano. A gente não vai conseguir pegar ele, não. Deixa quieto, deixa quieto. Então volta, então volta. Vamos continuar na missão da Kitina aqui. No próximo a gente, a gente, a gente arca. No próximo a gente vai pegando o Uber no Arq. Uber sauro. Que porra é que é aquela ali na água? Olha o sapão, velho. Caralho, será que o sapo é o da Kitina? Eu quero um sapo. Eu quero um sapo. Você quer ele? Então vai ter que... Já atirei. Tranquilizante, gente. Dá com tranquilizante. É tranquilizante, não. Eu estou só com tranquilizante. Caralho, ele tem que me lamber. Nossa, eu estou envenenado, velho. Eu acho que ele envenena. Aí, vai, vai. Ih, mas o que dá para ele? Toma ele. Ah, é. Deve ser frutinha, né? Um sapo. É, frutinha. Frutinha? Ih, não. É, deve ser carne, então. É carne? Deixa eu ver se tem carne aqui, Pedrinho. Tem, não tem. Pode deixar que eu ponha. Deixa que eu ponha que eu tenho bastante. É um Beuzebufo. Deixa eu ver aqui quanto tempo é para domar o Beuzebufo. Gente, eu sei de uma coisa. Ele é bonitão, velho. Olha que bicho bonito do caralho. Ih, ele deu um pulo gigante, Patife. É mó maneiro. Eu vi um cara andando com ele uma vez. É muito maneiro, ó. Vamos ver aqui. Para domar o Beuzebufo, você precisa de... Ah, não precisa de nada. De... Frutinha? Eu gostei mais porque ele é bonitoso, mano. Não precisa de frutinha, sim. Eu gostei dele porque ele é gordo. Ele é gordo, mano. Há 20 carnes e 4 frutinhas. Isso aqui deixa a gente domar ele rapidinho. Gordo e bonito. Enquanto vocês olham ele aí, eu vou dar uma caçada só para ver se eu acho mais tartaruga fácil. Abaixa aí de novo, Patife. Abaixa aí aqui, ó. Olha só que bonito. Olha só que bonito. Pera aí. Vamos fazer a pose aqui. Vai, vem, vem, vem. Como é que é a garra? É o C, é o C. É para a thumb, é para a thumb. Eu também tirei foto com ele. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Pera aí. O Macau quer deitar em cima do sapo, certeza. Tapa o gordo maldito. Tem que ser gordo, né, mano? Gordo é dificuldade das coisas. Você é amiguinho que está assistindo. Se você é gordo, não me odeia. Eu também estou gordinho, tá? Eu também. A vida do gordo é mais difícil. Caçadores, caçadores de sapo. Pronto, eu estou baixando os três aqui. Os caçadores de sapo. Porra, foi bonito. Vamos embora. Esse monte de cocô. Porra, sério que vocês cagaram aqui do lado do sapo, velho? É óbvio. A gente aqui é assim, né? Ah, meu F12 não está funcionando. Ah, é rapidão para domar o bicho, velho. Está vendo? É rapidinho. Só precisa... Você vai precisar de algumas berries. Eu tenho aqui... Algumas berries e ele já fica... Já fica chão. Ih, o cara... Esculpeão! Esculpeão! Corre, corre, corre. Esculpeão. Esculpeão. Cuidado para atirar porque... Deitou o Esculpeão. Deitou o Esculpeão. Vamos domar? Doma, doma, doma. Vamos domar. É carne? Deve ser. É um escorpião? Eu vou fazer a guarda aqui. A gente é no ar. O nome disso é... Puminoscorpios. Saúde. Puminoscorpios. Oh, esse bicho tem sela, mano. Esse bicho tem sela. Oh, o escorpião, vamos ver. O escorpião... Com carne. Ah, esse também é rapidinho. 15 minutinhos para domar ele. Pô, algum de vocês tira uma print sem HOD desse escorpião aí. para eu fazer uma thumb, por gentileza? Eu tiro. Eu já estou até agachado, sarrando ele. Dendo uma sarrada. Ai, ai, socorro! 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 Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, eu... É o crocodilo. É o crocodilo, ele pegou a gente. Eu consegui sair, eu consegui sair. Ele deitou, ele deitou. Ah, morreu. Putz. Ah, foi mal, mano. Eu atirei. Não, mandou bem, mandou bem. Mano, mano, isso foi muito assustador. Os meus controles não estão funcionando. Eu vou morrer aqui. Aperta, você deve ter apertado tab. Você deve ter apertado tab. Tab, tab, tab. Não, não, não. Aperta a esc várias vezes. Não, não, não. Dá alt tab no jogo. Alt tab no jogo e volta. Já dei, já dei. Bom, se você morrer... Eu consigo olhar para o lado, mas eu não consigo andar. Porque as suas coisas estão aqui e você sabe como chegar aqui. Então se eu morrer, está susto. Você pega um bicho voador e vem para cá. Meu teclado funciona, que eu consigo usar o console. Estou sufocando. Eu não consigo sair. Eu estou bugado na boca do jacaré. Será que se destruiu ele? Espera aí, segura. Mata o jacaré, mata o jacaré rápido. Mata o jacaré rápido. Calma aí. Ah, quebrou o meu machado. Quebrou o meu machado. Calma, calma. Eu estou com o machado aqui. Vai, 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 vai. Não, não. Estou bugado. Morreu. Estou bugado, morreu. Morreu, morreu. Não, mas já era. Não tem problema. É, a gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui. Pega um bicho voador, Pedro. Pega um bicho voador, vem aí. Cinco minutos, dez minutos um sapo. Dá uma olhada lá nele. É, caralho. Cadê os bichos? Ih, até perdi os bichos. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui, estou olhando. Ele está com... Está inconsciente ainda. Esse aqui também está bem inconsciente. Você conseguiu tirar minha print aí para matar uma thumb bonita? Não, não. Porque o jacaré me agarrou não. Vai lá de novo, vai. Vai ficar bonito, hein? Vou deixar você no quadrante esquerdo para não ter problema com a arma. É F12, né? O print, não é, Steam? É, o F12, mas o meu não está funcionando. Não sei por quê. Muito obrigado, Steam. Ficou maneiro, ficou maneiro. Eu espero para fazer quando eu entro no editor de vídeo. Então, mas a qualidade fica mal ruim quando você... Ai, ai, buguei. Eu tiro frame? Não, a qualidade ficou boa. O FATF do meu é 720p, normal. Qualidade do jogo. Pô, então, eu gravei meio 80p, mas ainda dá uma sentidinha. Se eu tiro no console, fica bem mais bonito, né? É muito mais nítido, cara. Ô, ô, macaco. Eu tenho um problema muito sério, querido. Eu buguei. Qual foi? Eu acho que você vai ter... Me dá um soco. Eu acho uma delícia desbugar a gente nesse jogo. Calma aí. Pô, a gente devia ter dado soco no Pedro até ele voltar para... Você está batendo, bicho? Não, eu estou batendo em você. Mas ele estava gritando também. Eu não vi a tipo sem camisa. O que aconteceu com a sua camisa? Ai, você quebrou a minha camisa quando você me bateu. Você fez um strip na hora. Olha a minha teta que coisa esquisita. O Pedrinho, vai lá na... Você viu a minha teta? A coxa do Pedro, olha a coxa do Pedro. Cadê? Onde é que estão minhas coisas que eu não vi? Ó, o dinossauro, o crocodilo, quando ele pegou vocês, ele veio nessa direção aqui. Só que onde está a mochilinha, eu não faço ideia. Cadê você? Eu estou aqui, ó. Ah, nossa. Eu estou aqui na água. É, dá para ver no seu corpo, eu acho, o Pedro. Aqui, ó. Você está aqui, ó, Pedro. Você está aqui, ó. Vem aqui em você, ó. Você está na grama aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ah, estou vendo. É, estou vendo o seu corpo aqui. Acesse o inventário. Está aqui, ó. Suas coisas devem estar no corpo. Já estou tudo aqui. Olha, já está pelado, já. Pô, eu vou ter que dar um jeito de... Caralho, de fazer uma roupa nova, mano. Aquela banda, né? Roupa nova. Eu também pensei isso, macaco. Eu pensei e fiquei quieto. Eu sempre tive que ter tirado uma música para cantar, velho. Eu falei, mano, vou ficar em silêncio, porque vai que sou eu. Eu pensei nessa porra. É, camisa de couro, né, que a gente está usando. Beleza. É, tudo de couro. Cadê o chapéuzinho show? Quero sair com o kit de kitina, cuzão. Enquanto isso, mano, eu já estou procurando aqui uma tartaruga. Ó, vê se os bichos estão... Ó, o escorpião está bem inconsciente, o sapão está bem inconsciente. Não, os dois são rapidinhos de tomar. É 10 minutinhos e vocês só dão os dois. Ó, achei mosquinha. Estou tentando atrair elas para perto aqui. Ih, é muitas. Meu Deus. Cadê você? Cadê você? Cadê, 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 cadê? Não, 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 não. Ah, não, 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 não é. É uma cobra gigante. Esse bicho é muito difícil. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou aqui morto. Estou caído, aliás. Estou entorpecido. Eu não sei onde você está. A gente não sabe onde você está, macaco. A gente não está te vendo. Eu só fui reto na direção que a gente estava caminhando. Porque aí apareceu um bicho gordo. Meu Deus, ela vai me comer. Socorro. Socorro. Eu já sei. Calma, cadê você, macaco? Você foi na direção do rio ou não? Eles comeu? Eu fui na direção do rio. Estou sendo estuprado pela cobra. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. É o pito do Léo Strong daqui, mano. Socorro. Puto, o sapo não está voando. Não, vocês estão indo para o outro lado. Vou morrer. Como assim para o outro lado? Não é para cá? Para o lado que a gente estava indo. Morri. Para o lado que a gente estava indo. Ah, é a cobra aqui. Estou vendo ela aqui. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Eu vou colocar a flecha interpensante. Espera aí, espera aí. Vem para cá, Pedro. Bora, bora. Estou aqui. Cadê a minha flecha? Deixa eu ver. É o cantinho do amor? A cobra foi embora, Pati. Ah, não. Está aqui. Está ali. Está ali. Calma, entorpece ela. Entorpece ela. Está aí na sua frente. Eu acabei de chamar ela de pito do Léo Strong. Ah, ah, ah. Barulho de treta. Barulho de treta. Está ali. Ah, está batendo no meu sapo. Não. Não, sou vadia. Não perde o lugar aí, tá, cara? Para eu achar mais coisinhas, por favor. Dormiu, dormiu. Para. O sapo, para o sapo. Para o sapo. Dormiu, dormiu. Dormiu? Ah, não. Morreu. Ah, bicho maldito. Vocês conseguiram domar o pinto do Léo Strong daí? Não. O meu sapo matou ela. O sapo matou, caralho. Porra, sapo burro. Cadê o escorpião? Ó, então fica parado aí só para eu conseguir pegar o meu cadáver. Já estou chegando aí. Estou correndo por aí já. Tá. Eu estou recolocando. Cadê o sapo sapudo? Vem cá, sapo. Ô, Pedro, você dá uma olhada no escorpião aí? Cadê o escorpião? Cadê ele? Está aqui. Vê. Ele está bem, por enquanto. Está entrepensado. A gente só está tomando uns bichos tenebrosos, né, mano? É? Ô, mas esse sapo é muito forte, o macaque. Ele brincou de dar hit na cobra e matou ela, velho. É, o sapo está com a cobra bonita. Cadê o sapo? Tem um T-rex no caminho. Ih, ele caiu desacordado aqui. A cobra desmaiou ele. Tadinho, brother. Ó, ó o Uber. O Uber está aqui perto da gente, mano. Vou morrer de novo, vou morrer de novo. Foi atacado por um carno aqui. Puta, mas tem um carno no caminho? Como é que eu tenho como fazer cela de tribufo aí? Tem um carno no meio do caminho, velho. Caralho, vende pássaro, macaco. Tem como fazer, é, eu vou de passarinha, mano. Eu vou de passarinha, sim. Beelzebufo, cedo. Ó, é só level 16. Show. Deixa eu ver o que precisa fazer cela de beelzebufo. 170 raid, fibra e madeira. Ah, não precisa de semente em paste. Semente em paste eu não vou ter. Ih, ô Patife, onde é você? Tô aqui em cima. Você tá aqui? Tô aqui. O, 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 a galinha, o Uber. É, então, ela tá aqui, eu tô vendo ela. Eu tô olhando pra ela, eu tô com uma boleadeira aqui. A galinha, o Uber. A galinha, o Uber. Tá perto de você aí, Pedrinha? Ó, Pedrinha tá pegando insetos ali. O macaco vai vir vimando. É que é o que a gente veio fazer originalmente, né? Eu tô chegando aí. Mas que, esse é o gostoso desse... Eita, Pedro. Peraí. É ele? É ele fugindo? Não, não, é. Você bateu no bicho? Tô batendo o interceptor. Tá. Tô interceptor. Ah, e esse rio aqui bifurca. Eu nem tinha notado porque a gente veio pela outra... Pelo outro lado ali. Você veio pro lado errado? Não, não. É, é... Agora eu tô indo pro lado certo, mas a gente não foi pro outro lado ainda. Pelo outro lado, ele foi pro lado errado que tem de novo. Pulminoscorpios. Deixa eu ver se eu consigo... Cara, eu tô da hora perto do Tab, mano. Cadê meu defunto? Ah, pulmino... Putz, então, não sei. Tá ali mais pra baixo. O que eu achar aqui? Cela de pulminoscorpios. O Pedro tá aqui, o Pedro tá tirando nele. Eu tô tirando no insetinho que tá me machucando aqui. Cela de pulminoscorpios. Fibra e madeira. Oh, dá pra construir a cela já do negócio também. Do escorpião. Fibra e madeira. Deixa eu pegar essa fibra e essa madeira. Peguei mais 15 que tinha aqui. Como é que faz pra consertar os itens de roupa? Tem que pôr no inventário. E aí tem uma opção, eu dei direito. Reparar item? Exatamente. Só que os de metal tem que ser lá na... Na mesa de ferreiro. Bom, o Uber tá aqui, hein. Pera aí, eu já tô fazendo a cela do... Do escorpião, mano. Vou deixar dentro dele aqui já. Você não. Flechas. Tranquilizante. Lança. Ufa. Falta fibra ainda. Ok. Picareta. O Uber tá aqui do meu lado. O Uber tá aqui. Bom, o Pocotó tá aqui também. Ah, sim. Vamos lá. A semente de três. Como é que precisa fazer? China. Carne. Carne. Puta, a gente tá com dois voadores e o sapo aqui. E o escorpião, né? Alguém vai ter que voltar andando com os bichos. Não, mas se a gente voltar voando mesmo, é só colocar ali pra seguir e ele vai seguir a gente até a base. Isso daí não tem problema. Mas se eles morrem. Não, pra eles morrem ali, né? É. Será que eles morrem se a gente for a milhão? Não confio nesses bichos que eu sou da puta, não. Deixa eu colocar pra reparar aqui minhas coisas. Bom, vamos voltando e levando os bichos pra lá então, Patifres. O episódio já tá com quase 40 minutos. Caralho. Nossa, é mesmo, cara? O meu tá com 20 minutos aqui. Não, 20 minutos. O meu tá com 22. 22. É verdade, é verdade. É porque eu comecei a gravar isso. Mas o meu sapo ainda tá dormindo aqui, então. Gente, precisa colocar comida no bicho aqui. É carne, né, escorpião? Eu coloquei, eu coloquei, eu tinha carne. Eu tenho carne aqui se precisar. Nossa, mano. Não, eu coloquei, eu coloquei, mas tem que colocar mais. Vai ter que dar umas... Vai ter que dar umas... Vai dar umas... Vai dar umas... Ué, um monoscópio cedo? Alguém já pegou uma... É, eu deixei, eu deixei dentro dele já. Então eu vou fazer isso. Eu vou pra casa pegar uma... Uma cela do sapo. Eu já volto. Eu vou voltando pra casa De vez Caralhinho, mano. Falamos de RPM, agora eu tô cantando Lua Santos. O que tá acontecendo comigo, Pati? É o gameplay idosa aqui. Tem uma coisa muito errada com a minha vida, tá ligado? Entorpecimento dele tá subindo ainda. Ô, vocês aprenderam a acompanhar o entorpecimento, essas coisas pela tabelinha da direita ali, quando você tá dentro do bicho? Antes eu saía, eu entorpecia, aí eu fechava o menu dele e olhava a barrinha roxa subindo, certo? Ah não, eu sempre olho o número no inventário dele. É, então, tem um número no inventário do bicho. Ah, eu olho a barrinha roxa, eu não sabia não. É, tem um número lá dentro, é bem mais prático, mano. Vem cá, esse sapo aqui tá inconsciente, mas ele não tá sendo... Ele não tá... Ah, não, ele já era nosso. Ele já é nosso, o sapo aqui é nosso. Ele tá inconsciente porque a cobra bateu nele e ele ficou inconsciente. Mano, tá ficando de noite e eu vou fazer uma lareira aqui. Já que a gente vai ficar um tempo aqui ainda. Só vamos, só vamos. Será que vai anoitecer agora? É... Como é que é mesmo? É fogueira, né, aqui nesse jogo? Fogueira. Vamos lá. Bom, queridos, crianças, como tá ficando a noite e o vídeo fica muito escuro, eu esqueci de acertar a gama. Vou ficando por aqui. Então, mas peraí, deixa eu aproveitar e já falar pro pessoal, vou falar isso também que eu já vou encerrar o meu... Não dá pra... O pessoal falou, ah, faz o código pra arrumar a gama. Não dá, pessoal. Aquele código que vocês passaram lá não funciona. Tá só pra... Não funciona, guys. A gente tentou aqui no console e não vai. Só pra avisar. O que eu tô fazendo, Patife, eu abro o painel de controle da Nvidia, aumento o monitor, só que eu sou obrigado a pegar pra placa de captura em vez de capturar direto do jogo. É, então, porque aí você enxerga, mas eu não consigo fazer isso, então eu não consigo... Não, mas não fica muito bom, não. É, então é isso aí, galera. A gente volta no próximo já com o show. Com o escorpião domado e selado, com o... Armadura de quitina. Não, armadura de quitina ainda não. Quantos vocês têm de quitina aí? A gente vai caçar ainda, né? Eu tenho 13 de queratina e 18 de quitina. Eu tenho 24 de quitina e 10 de queratina. A gente não fez nenhum set ainda. É, então a gente vai continuar a caçada. É. Volta aí, vai no vídeo dos caras, deixa o like e o vídeo de todo mundo aí. É nóis. Beijo. Tchau. E se você gostou e quer mais arco, deixa o seu like. Beijo. Beijo também. Tchau. Uh!